Chegou a hora. Eu peço pra você abrir aí, porque... A hora da verdade, né? É. A hora da verdade. Muito bem. Geraldo, mas me diga uma coisa. Por que a dona Maria não está aqui? Porque primeiro nós temos que poupar ela, que é uma senhora de mais... Quantos anos tem da mãe? 77. Enfim, uma senhora de quase 80 anos de idade. E eu acho que depois, carinhosamente, quem tem que falar isso pra ela, que tá lá no cantinho, são vocês dois. A gente sai e aí é coisa de... Então, a gente tem que... Como o Jorge aqui falou, vocês estão olhando pra um cara que respeita a família demais. Por isso que o Domingo Show, eu me tornei o contador de histórias da família brasileira. Porque isso aí, domingo é o quê? Família. E esse programa é o quê? Quando você fala família, você fala do quê? De verdade. Uma família só se tem diante do alicerce da verdade. Jorge, levanta, vem cá. Preparado? Sim. Posso ler? Pode. A probabilidade de erro de um exame desse, eu vou te falar, é menos zero, tá? Você fala, Geraldo, mas muito sincero é antigo. Se fosse ao contrário, também falaria. Geraldo, mas tem uma possibilidade de erro aqui, ó. Jorge, tem, faça de novo. Não tem. Um exame sério, um laboratório sério. Correto? Certo. Muito bem. Teste de investigação de vínculo genético. José Carlos Perilo Pérez, correto? José Carlos Perilo Neto, aqui está, cedeu o exame. E Jorge Celestino da Silva. Então, os nomes estão corretos aqui. Então, os exames pertencem de sangue, comparativos entre José Carlos Perilo Pérez e Jorge Celestino da Silva. Resultado. Dentre o total, são nomes técnicos aqui, mas já vai ter a conclusão. Resultado. Dentre o total de locos analisados, identificados, no suposto meio-irmão, Jorge Celestino da Silva. Não foram identificados, no suposto meio-irmão, José Carlos Perilo Pérez. Conclusão. Não há relação de parentesco entre os indivíduos analisados. Os resultados obtidos indicam que não há relação de parentesco entre os indivíduos analisados. Grupos sanguíneos. O técnico responsável. Carlos Anderson Silva. Relação. Tinoco não é o teu pai. Resumindo. Como ele não é teu pai, você não é o filho dele. Não consigo imaginar o que está passando. Porque afinal são 25 anos que você... Eu sei que você alimentou, que foi uma esperança, porque você... Porque, na verdade, Jorge, eu sei que você precisa... Todos nós precisamos de uma identificação. Materna, paterna. É a vida. A gente precisa de alguém para chamar de mãe. Precisamos de alguém para chamar de pai. E, de repente, quando esse pai nunca existiu para você e você sempre procurando, aí você... Com essa fisonomia linda que lembra... Geraldo, mas ele é a cara do Tinoco, sim. .com, na Google Play ou App Store.